Ih, ó, tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo lá em cima, será que eu mato ele pra ganhar dinheiro? Ai, ai meu Deus, ai meu Deus, ele veio aqui, ele quase me pegou. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra tentar realmente sobreviver ao primeiro dia do Minecraft, da última vez eu não consegui. Vou colocar até o link aqui no card, se quiser assistir, fique à vontade. E agora eu vou seguir algumas dicas que vocês falaram. A Ana falou, Lucas fazendo casa com terra. Eu fazia ali embaixo da terra mesmo, ficava desesperado atrás de coisa pra fazer cama. Então, eu queria hoje tentar fazer uma casa por baixo da terra e ter coisa pra fazer cama. A Ana também falou, é que quando tiver de noite, coloca a tocha em volta da minha casa, porque os bichos não gostam de iluminação. Vou tentar fazer também. E o Nicolas Leite dos Reis falou, uma dica, quando você lutar com um monstro, pula e ataca, assim vai dar mais dano. Então, vou tentar fazer tudo isso, vou tentar sobreviver pelo menos uma noite. Então, bora lá, vou voltar pro mesmo mundo que eu já tava. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas já tem um mundo aqui, beleza. Vamos tentar lá sobreviver e não morrer de novo. Será que a minha casa volta... Ih, a aranha que me matou ali. Ah, os objetos que eu perdi estão tudo aqui, eu achei que eu ia perder tudo. Muito bom. Ah, agora eu vou matar essa aranha que tinha me matado. Então, uma notícia boa é que eu acho que eu não perco todos os meus objetos. Gente, mas essa aranha é bem difícil de matar, né? Gente, morre, fia! Ó, morri, hein? Ela morri, no caso, ela morreu, hein? Eu tô bem aqui. Ó, tem novas receitas. Que bicho, isso é um sapo? Ih, o bicho virou outro bicho. Agora ele foi, hein? Já. Foi. Ó, aqui eu vou pegar de volta o negócio que eu tinha feito de ferro. Vamos ver o que tá no meu inventário. Ó, o que eu peguei de volta foi minha picareta de pedra. Desculpa, não era de ferro, não. Picareta de pedra voltou. Hum, carne podre, beleza. Hum, eu peguei um olho de aranha, não sei pra que que eu uso linha. O que que eu preciso pra fazer a cama? Será que se eu digitar cama aqui... Não, não apareceu. Tá, acho que eu não posso fazer cama ainda, né? Corante, não sei pra que que serve também. Vou descobrir depois. Mas beleza. Vamos tentar. O que que eu faço agora? Não sei. Ah, ali, ó. Ué? Por que que esse zumbi tá aqui? Ah, ele queima a luz do dia, né? Mas ele não queimou no caso, né? Sai, sai, sai. Vai. Vaza, fi, vaza. Por que que tá aqui me atacando? Ai, meu Deus, eu preciso... De novo, eu morri. Eu não consegui sobreviver nem um dia. Ó, vou renascer e tentar pegar minhas coisas tudo de volta, ó. Pegando aqui. Pegando aqui, gente. É que realmente eu tô começando bem mal, hein? Se alguém tiver outra dica também, por favor, coloca aqui embaixo. Ó, ué. Tem uma ferramenta aqui que eu consegui. Vamos ver o livro de receita daqui a pouquinho. Então, gente, eu não vou fazer uma casa pra dentro da rocha porque eu já tenho a minha casa aqui. Eu achei que eu não ia ter. Eu achei que eu ia perder a minha casa. Mas ela falou de fazer... A Ana falou de fazer cama. Eu acho que eu preciso pegar uma ovelha pra fazer cama, né? Como é que eu acho uma ovelha aqui? Não tem nenhum animal? Gente, tá difícil, hein? Ó, peguei alguma coisa. Ih, ali, ó. Ali eu acho que tem animal, hein? Tem um porco, provavelmente tem uma ovelha, né? Se tem um porco, deve ter ovelha perto. Acho que os animais se... Ah, sei lá, não sei explicar. Eles devem ser amigos e devem andar perto, ó. Tô atacando o porco. Vai, sobe, fi! Ó, vou subir aqui. Agora vou atacar esse porco. Vem, vem, vem cá, fi. Vem cá. Ó, peguei comida, hein? Tem que ir pro livro de receita. Mas eu preciso pegar ovelha pra fazer cama. Ih, o sol daqui a pouquinho vai se pôr, hein? Ó, isso aqui é um sapo. Aquele outro bicho que eu peguei, eu não faço ideia do que seja aquele bicho verde. Gente, mas agora eu vou ter que voltar lá longe, hein? Será que eu faço um outro abrigo aqui? Pra ficar mais fácil? Posso fazer, né? Já que o sol tá indo embora. Vou tentar fazer... Vai, sapo. Isso, boa. Vou fazer um abrigo pra dentro da terra aqui, então. Beleza, cadê a minha pá? Ó, cadê? É. Ih, eu não tenho pá, hein? Problemão. Tem só machado e picareta. Ah, eu vou tentar usar a picareta mesmo. Vamos lá. Quatro. Ih, meu Deus, de novo. Ficando de noite. Tá, vamos tentar. Abrir aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. Aí eu vou colocar uma porta por aqui, ó. Em algum lugar, tá? Abrir aqui. Ó, vou tentar fazer um abrigo por aqui, ó. Gente, não sei se é isso que eu deveria tá fazendo, não. Mas, realmente, a ideia da Ana foi muito boa. De tentar fazer um negócio aqui, ó. E aí eu vou colocar uma porta. Mas aí eu não sei se eu deveria tá tirando em volta, né? Não sei se eu tô sendo meio burro. Porque daqui a pouquinho vai aparecer os zumbis. Ó, vou ir pra baixo, então, ó. Indo pra baixo, indo pra baixo. Indo pra baixo. Indo pra baixo. Aí, se eu botar aqui uma porta, ó. Eu posso entrar aqui dentro. E fazer a minha caverna. Ó, se eu botar a porta aqui. Cadê a porta? Eu tinha porta, não tinha. Ah, eu tenho porta. Vou botar aqui no lugar dessa florzinha. Então, a porta tá no oito. Bota, fi, a porta. Ué, gente, mas aí eu preciso conseguir colocar a porta também, né? Ué? Será que eu preciso de mais espaço pra botar essa porta? Ai, meu Deus do céu. De novo, vai começar a aparecer bicho. Vou quebrar essas coisas com a minha porta mesmo. Ó. Tá ficando até mais claro. É bom que eu tô tirando as coisas aqui. Mas aí, daqui a pouco, aparece um zumbi também, né? Não vai ser uma boa ideia. Vai, fi, bota a porta. Não é possível que você não tá botando a porta. Por quê? De novo. Toda vez ele não consegue botar a porta. Bota aqui, ó. Isso aqui é a minha casa. Ó. Tô quebrando, mas... Eu não sei mais o que quer que eu faça. Será que tem um limite pra colocar a porta? Gente, eu tô aprendendo agora. Então, se alguém tiver dica também, bota aqui embaixo. Tô tentando seguir as dicas que vocês falaram. Ih, não dá pra eu fazer uma casa aqui, né? Porque tem espaço no teto. Fui eu que coloquei também. Eu fui meio burro. Ó, pronto, ó. Agora não tem espaço no teto. Eu acho que eu posso ficar safe aqui dentro, hein? Bota a porta, filho! É possível. Por que você não quer colocar essa porta? Gente, o que que tá acontecendo? Que ele não quer botar uma simples porta. Ele botou agora num lugar totalmente aleatório. Vou aproveitar que ele botou aí. Vou fazer a minha casa daqui, ó. Ó, vou botar aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. E vou fechar o teto. Pronto. Não era a casa que eu queria, mas era a casa que eu posso ter, né? Ó, abri a porta. Agora eu vou começar... Ah, beleza. Se eu pegar aqui, essa picareta, eu vou tentar quebrar isso aqui. Vou tentar quebrar isso aqui e quebrar pra cima, ó. Que aí vai abrir um solzinho aqui na minha casa. É, gente, eu tô fazendo o que dá aqui dentro das minhas possibilidades. Eu quero pelo menos sobreviver uma noite, então... Qualquer coisa tá valendo, né? E aqui ele colocou a porta onde ele queria, então, assim... Essa é a casa que eu tenho, porque é a casa que ele deixou ter. Quebrei minha ferramenta e agora eu vou ter que construir outra bancada. Minha bancada tá longeão. Ó, mas a dica da Ana foi boa, ó. Porque agora, ó, eu tô embaixo da terra e tô protegido, ó. Com uma porta. E tem um zumbi lá em cima, eu vou ficar bem longe dele. Meu objetivo hoje é só sobreviver. Fecha a porta, fi. Isso. Fechou. Isso aqui eu posso tirar também. Posso tirar. Ó, tô fazendo até uma casa um pouco maior aqui, ó. Tá debaixo da terra, então eu acho que tá mais protegido ainda. Ih, meu Deus, eu acabei de abrir minha casa. O pé da minha casa. Daqui a pouquinho entra um zumbi aqui, igual entrou da última vez. Fé... Ih, eu joguei. Meu Deus do céu, calma. Calma, Lucas. Isso. Feche. Isso. Boa. Tá, vamos lá. Agora eu preciso criar uma bancada de ferramenta, né? Porque tá ruim a situação aqui pra mim. Deixa eu quebrar mais um pouquinho disso aqui. Tá fechado em cima. Beleza. É que eu queria criar pelo menos uma casa quadrada, pra ficar um pouco mais estético também. Bonitinho. Isso. Beleza. Eu preciso de uma tocha. E como é que eu crie uma tocha mesmo? Eu preciso de carvão. Como é que eu tenho carvão? Tocha. Como é que eu consigo fazer carvão? Se eu botar aqui carvão... Ih, não aparece nada, né? Aí me complica. Não consigo fazer carvão. Como é que eu consigo fazer uma bancada de ferramenta? Vamos lá. Eu consigo... Tenho quatro tábuas. Fiz uma outra bancada. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar minha bancadinha aqui no cantinho. Beleza. E... Eu não sei o que eu faço, né? Vamos lá. Tá, vamos ver as opções que eu tenho. Será que agora eu consigo fazer um carvão? Eu não consigo. Ué? Ih, o barulho do bicho. Espero que ele seja fora da minha casa, né? Porque aqui dentro da minha casa faz sentido deitar. Ó, aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Ih, meu Deus. Sai, sai, sai. Fecha, fecha. Fechei. Beleza. Beleza. Aqui tá tranquilo. O que que eu preciso? Eu tenho linha. Acho que linha eu consigo fazer o quê? Nada, né? Tá livre de receita. Não tá me ajudando muito, fi. Eu tô nervoso. Porque eu preciso de carvão. Como é que eu vou... Eu vou tentar minerar pra baixo aqui, ó. Tem uns negocinho aqui. Isso aqui provavelmente vai... Vai ser umas rochas... Umas rochas boas. Uma dica que eu vi também, ó. Que é uma boa dica aí pra quem tá começando. É fazer umas escadinhas. Senão a gente vai ficar preso. Então, ó. Fazer umas escadinhas aqui. Ó. Nem vem. Nem vem, fi. Eu tô ouvindo o barulho seu, mas eu tô protegido na minha casa. Ó. Agora eu desço mais um pouco, ó. Desci. Sugestão da Ana também foi eu fazer tocha, né, Ana? Só que eu consigo, né? Tô meio limitado aqui com o que dá pra eu fazer. Então, ó. Tô quebrando aqui as pedras. Pedras, muitas pedras. E aqui. Começando a ficar escuro, hein, campeão. Gente, o barulho dos bichos tão no meu ouvido. Mas, assim, espero que eu esteja protegido dentro da minha casa, né? Porque eu criei a casa exatamente pra isso. Pra ficar protegido. E, assim, eu não sabia que o bicho podia ficar pra sempre, né? Porque o outro tava pegando fogo e tava me atirando lá. Isso aqui é tudo pedregulho, né? Depois, se eu sobreviver, farei uma casa de pedregulho que parece que é uma casa um pouco mais segura, né? Vamos lá. O Nicolas deixou uma dica boa pra poder lutar com o monstro. Mas, assim, eu não vou me arriscar a lutar com ninguém, não. Porque, gente, eu preciso sobreviver um dia nesse negócio. Não é possível que eu sou tão ruim assim. Já tá uma escuridão danada, né? Será que não tem um carvãozinho pra fazer uma tocha, gente? Cadê? Tocha. Não tem carvão. Mas, gente, como é... Vela também não tem... Não tem favo de mel. Como é que eu consigo favo de mel? Complicado, hein? Olho de aranha fermentado. Não sei nem pra que que eu vou usar isso. Ué, gente. Mas o quê? Eu não sei o que que eu faço. Não precisa de alavanca. Tá. Vamos tentar descer de novo. Gente, não fica dia nesse negócio? Opa, opa, opa. Volta. Continua de noite aqui? Ó, mas já tá clareando, né? E, ó, tem aquela... Ai, meu Deus! O zumbi. Fecha a porta. Isso. Ele tá ali. Gente, eu não vou lutar contra ele, não. Ou eu luto? Não sei. Ih, eu joguei... Ai, não... Não era pra fazer isso. Não era pra fazer... Tô tentando pular. Tô tentando pular e lutar contra ele. Pulando, 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 pulando... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, sai. Não era pra... Ah, consegui. Ufa. Ufa. Ih, ganhei bola de slime. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não sei pra que que serve, não. Ah, eu tenho que comer também, ó. Vamos lá. Vamos comer isso aqui. Então, vamos sair aqui, não é? Dois. Comendo. Costela de porco crua. Então, eu não tenho as coisas... Aí, ó. Meu sangue tá voltando agora. Beleza. Agora tá sol. Então, sobrevivi ao primeiro dia. Finalmente, consegui cumprir a minha meta de sobreviver ao primeiro dia. Vou fazer o quê? Vou tentar cavar mais aqui pra poder conseguir pegar mais coisa, né? Será que eu consigo fazer outra picareta de pedra? Cadê a minha casa, gente? Pelo amor de Deus. Ih, ali é ovelha, hein? A ovelha é pra eu passar a noite, hein? Ovelha é bom, hein? Sei que eu preciso de ovelha pra fazer minha cama. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, fia. Vem cá. Deixa eu te atacar. Vem cá. Isso. Boa. Vou matar também esse sapo. Tá me irritando. Ué. Foi. Volta aqui. Volta aqui. Isso. Boa, boa. Peguei a ovelha. E agora, o que que... Ué, tem uma carne aqui, ó. O que é isso? Novo livro de receitas. Vamos lá. O que que eu preciso pra fazer uma cama? Será que não dá pra fazer cama, hein? Ué, gente. Achei que eu precisava de lã. Linha. Ué, eu não peguei lã? Ah, peguei lã branca. Mais uma ovelha. Pelo que eu vi aqui no site. Vou colocar aqui na tela também, em algum lugar. Pra vocês acompanharem comigo. Sai sapo. É, o sapo... Nem, nem... Ah, não sei nem pra que que serve. Mas tá me irritando ele aqui. Vou matar também. Quanto porco. Mas porco não serve pra nada, né? Cana. Ué, gente. Cadê a ovelha? Aproveitar também pra pegar um pouco de madeira pra fazer a minha cama. Que eu sei que eu preciso de três madeiras. Eu vi aqui no site. E três lãs de ovelha em cima. Então, ó. Agora eu tenho a madeira que eu preciso. Depois é só eu arrumar agora mais uma ovelha. Como é que eu arrumo? Podia ter um lugar pra achar, né? Não sei se tem. Se alguém souber, deixa a dica aqui embaixo. De como é que eu... Como é que eu acho no mapa a ovelha mais rápido. Achei duas, mas... Só isso, né? Nunca mais. Ai, gente. Vamos, fi. Tô preocupado que eu só tenho mais uma porta. Eu não sei onde eu tava. Então tô com medo de não conseguir voltar pra casa. E ter que construir mais um abrigo. Que já não foi muito legal de eu construir agora, né? Fiquei meio mal. Vamos, fi. Ué, gente. Aonde tem ovelha? Pelo amor de Deus, ovelha. O que é aquilo ali? Tem uns negócios coloridos lá. Vamos lá. Vamos passar. Ué. O que é isso? Ah, é plantinha só. Poxa, achei que era alguma coisa boa pra eu ganhar. Não sei pra que que serve. Tô pegando tudo. Depois a gente descobre. Ih, é uma galinha. Achei que era uma ovelha. O que que serve a galinha? Vem cá, galinha. Volta. Ih, ela corre, meu Deus. Peguei. Ó, várias galinhas e nenhuma ovelha não é possível. Ali, ó. Ovelha. Pronto. Agora eu consigo fazer minha caminha e dormir perfeitamente. Ó, mais uma galinha foi de F. Tem vaca também. Que fofinha. Ó, vaca já foi. Ovelha indo. Foi, pronto. Agora eu acho que eu consigo criar uma cama, hein? Agora eu só preciso voltar pra onde eu tava. Que é... Não faço ideia. Mas com ovelha, ó. Pelo que eu entendi, tá? Tem que pegar três ovelhas, três negócios desse, três tronco, né? Ih, né? Tronco não, é outro negócio. Mas três ovelhas, três tábuas. Eu consigo criar uma caminha aqui pra eu dormir. E aí, pelo que eu entendi, quando eu durmo, passa a noite. Me corrija se eu estiver falando errado, se eu estiver falando alguma besteira. Mas tô aprendendo, como eu falei. E quero dicas de vocês. Tô seguindo as dicas. Segui dicas da Ana agora há pouco. Criei uma casa subterrânea que foi muito bom. Porque eu não precisei ficar construindo a casa pra cima. E não foi tão bom assim porque eu não fui tão esperto, né? Mas acho que já foi um grande passo do que eu já tinha. Só que agora eu perdi a minha casa. Agora estou em situação de rua porque a minha casa simplesmente sumiu. E eu não sei pra onde que eu vou. Será que eu crio outra casa? É que agora, se eu criar outra casa, eu vou tentar fazer um monumento pra eu poder visualizá-la de longe. Porque, tipo assim, não faz sentido nenhum. Cadê a minha casa, gente? E o que eu tô com medo é começar a chegar de noite e eu não ter a minha casa em lugar nenhum. Não é possível, não é possível, gente. Eu queria carvão, eu queria fazer essas coisas pra poder conseguir... Eu acho que eu tava por ali, não tava, não. Acho que eu tava pro outro lado. Deixa eu tentar voltar pra lá. Ih, ó, tô num pântano, hein? Não sei se é bom, não. Acho que eu não tava por aqui. Ó, eu vou fazer uma nova casa mesmo. Desisto de achar minha casa antiga. Se vocês tiverem também qualquer dica pra achar mais fácil, casa antiga, me fala. Mas, ó, aqui parece um lugar bom. Porque parece que dá pra eu minerar muita coisa, ó. Isso aqui. Tem esse negocinho ali que eu não sei o que é também, mas parece bom. Então, essa será minha nova residência. Bem-vindos à minha nova casa. Aqui no Minecraft. Ó, já chegou ali umas rochas boas pra poder tirar e fazer sei lá o quê. Então, ó, coisa aqui. Peguei mais pedra. Vou abrir agora pros lados pra poder fazer a minha casa de pedra pra ficar mais protegida, né? Eu comecei a fazer uma casa de... 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 Isso aqui, esqueci o nome. Acho que é areia, lama. E agora eu vou fazer uma casa de pedra. Então, a pedra que eu tirei eu vou botar aqui de volta depois pra fazer a portinha bonitinha. Então, ó. Cadê? Quatro. Beleza. Beleza, ó. Aqui vai ser a minha porta. Se eu conseguir colocar, né? Que agora eu tô com problema de colocar a porta, não sei o que aconteceu. Mas vamos abrir mais a casa aqui porque eu não sei se tem um limite, assim. Ah, só pode colocar a porta se tiver alguma coisa. Então, sei lá como é que funciona. Ih, quebrei, hein? Quebrei problemão. Tentar fazer outra bancada, hein? Será que consigo? Já tem coisa suficiente pra fazer outra bancada? Eu vou demorar horas pra eu poder tirar isso aqui sem isso. Será que eu posso usar minha espada? Gente, eu vou usar minha espada mesmo do jeito errado. Só porque eu queria tirar... Porque eu quero colocar minha bancada no cantinho. Só pra ficar mais bonitinha, né? Ó, quebrando aqui. Vou quebrar essa daqui de baixo também. Vai demorar um pouquinho mais de tempo. Só que vou fazer um negócio bonito, um negócio bem feito. Beleza? É que eu sou chato com esse negócio de ficar bonitinho. Mas beleza, beleza. Vamos lá. Preciso fazer isso aqui. Vem pra cá. Isso aqui vem pra cá também. Vem pra cá você de novo. Vem pra cá você de novo. Beleza. Agora eu vou fazer outra bancada. Um, dois, três, quatro. Bancada. Oh, meu Deus, eu saí. Um, dois, três, quatro. Bancada feita. Vem pra... Bancada, venha pra cá. Isso, nove. Ó, tô ficando melhor, hein? Tô ficando pro play. Não, pro play também é... É exagero, né? Mas eu acho que agora eu posso fazer cama de lã. E se eu quiser fazer isso aqui, uma picareta de pedra, posso também. Beleza. Agora eu tenho uma outra picareta de pedra que eu posso continuar quebrando aqui pra fazer uma grande mansão subterrânea pra mim morar. Pra eu morar, né? Desculpa, eu falei errado. Então, fazer uma grande mansão subterrânea pra eu morar. E, ó, quebrei aqui, quebrei aqui, quebrei aqui, quebrei aqui, ó. Ih, meu Deus, eu cheguei na cachoeira. Não sei se era pra cá que era pra eu vir. Problemão. Minha casa tá dando de cara com a cachoeira. Deixa eu fechar isso aqui. Sei lá, vai que eu não fecho e o zumbi chega aqui pra me buscar de madrugada. Ó, tem uma casa de pedra, que já é uma casa melhor do que eu tinha anteriormente. Agora eu tenho uma porta, que eu consigo abrir e fechar. E vou usar agora essa cachoeira aqui pra tentar buscar coisa pra eu poder ficar rico, né? Ó. Ó, parece que tem umas coisas. E, ó, realmente é uma cachoeira aqui e a minha casa tá pra cá, ó. Ó, é porque tem, parece ter, tá vendo? Tem umas ideias aqui, ó. Acho que eu vou conseguir pegar umas coisas boas, hein? Eu acho que eu consigo mudar. Ó, viu? Falei com vocês. Ih, meu Deus, eu joguei minha ferramenta. Volta aqui. Hum, voltou. Ó, conseguiu. O que que é isso? O que que é isso? Cobre bruto. Deve ser bom, né? Se é diferente, deve ser bonzão. Ó, aquela diquinha que eu falei, tem que fazer escadinha pra poder voltar depois, se não começar a ficar de noite, eu tô, tô, complica, complica pra mim. Ó, beleza. Vamos tentar entrar mais aqui pra ver se eu acho alguma coisa boa. Eu queria carvão pra fazer, pra fazer tocha, porque eu tô preocupado, porque eu não tenho luz nenhuma. Ó, mais cobre aqui. Caraca, tem bastante cobre aqui nesse lugar que eu cheguei, hein? Muito bom. Preocupado que minha picareta de pedra vai embora daqui a pouquinho, ó. Tem que descobrir o que eu faço com cobre, né? Gente, não é possível que não tenha um carvão nesse monte de coisa. Essa mina abandonada aqui, cheia de coisa, cheia de cobre, não tem um carvão. Gente, tá complicado pra mim a situação aqui. Não acho que eu preciso achar. Ih, ó, tá começando a ficar escuro, hein? Complicou, hein? Complicou pra mim. Deixa eu voltar aqui. Gente, tem que nadar, hein? Cadê minha casa? Cadê minha casa? Começou... Sobe, fi! Pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo, gente? Ué? Entendi nada. Tentar fazer um degrauzinho aqui pra subir, que eu tô... Ah, beleza. Consegui subir. E, ó. Chegou a lua, hein? Vou tentar... Será que eu tenho uma cama? Porque eu acho que se eu tiver cama, eu boto aqui a cama, eu durmo. E aí eu acordo já amanhã. Vou tentar. Deixa eu ver. Ó, eu preciso de três tábuas aqui embaixo. E em cima eu coloco três lãs. Cama. Beleza. Agora eu tenho uma cama, posso dormir na minha paz aqui, ó. Vou botar aqui. Como é que eu boto? Como é que eu boto a cama, gente? Ué? Beleza. E agora? Ih, eu consegui o progresso. Bons sonhos, hein? Muito bom. É isso aí. É exatamente isso que agora... Ih, ó. Alguma coisa tá pegando fogo ali, hein? Sei que que é não, mas também não quero saber. Vou tentar voltar lá onde eu tava. Que agora eu preciso conseguir carvão, ué. Impossível. Impossível que esse monte de coisa aqui não vai ter um carvãozinho pra eu usar. Cadê? É picareta. Volta a picareta. Isso. Tentar ir aqui no reto agora. Ó. Ver se não tem bicho nenhum aqui. Quebrar um pouquinho pra cima também pra não ficar muito sem ver nada. Podia ter. Um carvão, hein? Tô pensando também em fazer uma live da gente jogando Minecraft. Eu não sei como é que joga Minecraft de mais gente. Mas é que as dicas de vocês são muito boas. Tô seguindo, ó. Já sobrevivi a duas noites. Já dormi aqui de boa. Agora tô continuando a construir aqui. E queria só achar um carvão pra fazer tocha. Porque foi sugestão da Ana também eu colocar umas tochas perto da minha casa. Pra poder afastar os bichos. E eu queria conseguir enxergar o que eu tô fazendo aqui pra baixo também, né? Ó. Acho que eu consegui carvão, hein? Consegui carvão. Vou pegar muito carvão. Porque carvão agora vai ser bem útil, ó. Ó. Carvão, carvão. Sabia que eu ia achar carvão. Ih, quebrei meu negócio, hein? Vou voltar lá. Mas já vou fazer minha tocha. E deixar aqui como se fosse um lugar pra eu achar depois, ó. Vou botar aqui. Vou fazer umas 12 tochas. Tá bom, né? Beleza. E ó, pronto. Agora eu tenho uma tocha. E eu posso iluminar tudo que eu tô fazendo. Nossa, muito bom. Caraca, era exatamente isso que eu queria. Queria abrir uma outra entrada pra minha casa sem precisar ficar entrando nessa água o tempo todo também, né? Mas ó, depois eu acho que se eu for lá pra baixo também... Será que eu consigo criar uma represa aqui? Pois vou tentar. Vou voltar a fazer aqui. Pra fazer a outra ferramenta de pedra, ó. Pra voltar. Ah, poder... Ih, não tenho mais... O que que falta? Ih, eu não tenho mais graveto. Ó, já ensinei pra vocês. Ah, como é que eu consigo graveto? Bota aqui graveto. Ah, precisa disso. Beleza. Ah, agora eu vou criar uma outra ferramenta aqui. Ué. Ah, tá. Deixa eu apagar aqui. Ah, quero criar isso aqui, ó. Picareta de pedra. Beleza. Bota aqui picareta de pedra. Pronto. Consegui criar. Agora tem um monte de picareta. Dá pra eu sobreviver por um bom tempo aí. Vou tentar criar uma represa. Será que eu posso criar uma represa aqui? Pra poder conseguir explorar isso aqui, ó. Tentar. Vamos lá. Botar isso aqui. Ó. Coloquei embaixo, hein. Coloquei aqui. Será que eu consigo jogar lá embaixo? Acho que não, né? Não consigo colocar aqui embaixo, não. Consigo, hein. Ó. Tô conseguindo, hein. Será que se eu... Ih, meu Deus. Eu preciso sair d'água. Eu preciso sair d'água. Isso. Tô respirando. Ó. Já consegui fechar ali, hein. Será que se eu tirar essa água, isso aqui tudo vai ficar coisa pra eu poder explorar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ué, vai, fi. Bota. Ó. Tô me achando pro play, hein. Talvez eu esteja fazendo uma coisa muito burra. Mas. Espero que eu esteja não fazendo uma coisa muito burra. Se eu tivesse, bota aqui no comentário, pelo amor de Deus. Que agora eu tô ficando nervoso. Vamos, vamos, fi. Vamos, fi. Isso. Cria a represa. Vai. Ó. Ih, pô. Acabou mesmo. Ah, não. Acabou, não. Ué. Pô, eu achei que eu ia conseguir. Por onde que essa água tá vindo agora? Ó. Subindo de novo. Porque, tipo assim, teoricamente não tem por onde a água passar, né. Se eu fechei aqui, ó. Ela deveria parar de entrar. Que a água não tá vindo de lá e vindo pra cá. Ou não. Ou foi uma grande viagem da minha cabeça, só. Vou tentar fazer aqui, ó. Ih, meu Deus. Sobe, sobe, sobe. Senão eu vou ficar sem ar. Beleza. Vou voltar pra lá de novo. E vou tentar fazer essa parte aqui que eu tava fazendo, ó. Porque, assim, se eu conseguir pegar as coisas aqui desse lugar, eu acho que é um lugar bom. Eu acho que é um lugar que vai ter muita coisa pra eu minerar. Ó, vou botar aqui, botar aqui. Beleza. Desce de novo. Ih, não. Sobe. Respira. Isso. Respira, fi. Respira, fi. Isso. Respirou. Beleza. Agora desce de novo. Vai. Desce. Bota ali. Bota, 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 bota. Pelo amor de Deus. Vai logo. Acho que tá longe. Isso. Ó, bota aqui. Bota aqui. Isso. Bota, bota, bota. E, ó. Foi. Respira. Isso, isso, isso. Isso vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Ó. Eu acho que eu tô conseguindo criar um espaço ali, talvez, que dê pra eu explorar se eu conseguir tirar a água, hein. Será que eu consigo? Gente, por favor, deixa aqui nos comentários o que eu faço. Eu tô ficando meio nervoso, porque eu acho que eu tô perdendo meu dia inteiro só fazendo isso, né. Literalmente meu dia inteiro, no sentido de que daqui a pouquinho vai acabar as horas do dia e eu vou ter que dormir de novo. E vai ficando mais difícil, né. Então, vamos lá. Ih, acabou minha pedra. Será que eu não tenho nem... Ah, tem uma pedra. Bota aqui. Pedregulho. É. Não adiantou de nada. Eu achei que eu ia conseguir criar uma grande piscininha aqui. Não adiantou. Será que não é pedregulho? Será que eu preciso... Não sei. Deixa aqui nos comentários se alguém souber, por favor. Eu vou continuar indo ali pra onde eu tava. Fazer um grande caminho aqui de pedra. Ih, meu Deus. Não era esse caminho que eu queria fazer, não? Ué. Vai? Deixa eu pegar a picareta. Opa. Beleza. Show. Vamos lá. Agora eu vou colocar uma outra pedrinha aqui. Ah, beleza. Consegui colocar. Vou colocar outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Quero que fique mais fácil eu ir pra onde eu tava ali, ó. Eu queria que essa água parasse de cair pra cá. Será que não tem como? Ó. Já tá diminuindo essa água, hein? Tô implicado com essa água. Que eu achei que eu ia conseguir, sei lá. Criar um grande... Coisa. Não sei explicar o que eu queria fazer. Mas, ó. Agora que eu tenho uma tocha aqui. Eu sei que tem carvão aqui. Vou voltar pra cá e vou pegar mais carvão pra fazer mais tocha ainda. E pelo que eu entendi também. Quanto mais você vai pra baixo no Minecraft, mais você consegue pegar coisa. Então, ó. Tô pegando o carvão aqui. Ih, meu Deus. Abriu um grande negócio de água. Vou tentar fechar isso aqui. Beleza, fechei. Nossa, ainda tenho que tomar cuidado com isso. Senão eu vou alagar tudo aqui. Por mais que tinha... Ih, peraí. Abriu um negócio que não era pra abrir. Fecha, fi. Ah, beleza. Agora, se eu pegar de novo a minha picareta, eu posso continuar descendo aqui. E vendo se eu acho alguma coisa boa, né? Que pular de lá eu não posso ir. Senão eu vou ser inundado. Ih, ó. Aguinha ali vindo. O pior é que eu tô vendo alguma coisa ali, ó. Ah, não. É carvão só. Achei que era fosse alguma coisa muito boa. Mas carvão, pelo visto, eu já tenho bastante. Deixa eu tirar pra cima. Ih, ó. Eu tô ganhando os negocinhos ali e não tô conseguindo pegar, hein. Ih, meu Deus. Grande problema. Virou uma grande enchente isso daqui. Beleza, pra cá eu posso ir? Acho que eu posso, né? Queria ver se é só carvão mesmo, se vai surgir alguma coisa boa, hein. Tá, vamos pro outro lado, né? Acho que já tivemos aqui bastante informação, bastante coisa. Beleza. Vamos vir pra cá. Ó, agora eu tô ficando bom. Já sobrevivi há alguns dias. E agora eu vou descobrir o que eu vou fazer aqui, né. Queria conseguir construir mais umas coisas legais. Agora eu já posso dormir. Então, posso descansar de boa. Então, ó. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Ué, gente. Não tem mais pedra boa? Ué, voltou a virar barro ali? Vira lama? Pô, problemão, hein. Achei que eu ia conseguir, sei lá, ouro, criar umas armaduras maneiras. Parece que não, né? Me iludi mesmo. Ué, livro de receita? Ah, isso é granito. Eu achei que isso fosse terra. Pô, então eu tô descobrindo coisa boa, hein. Ué, tá valendo a pena essa... Esse negócio aqui pra baixo, hein. Vou pegar granito. Não sei pra que que eu uso granito, não. Mas acho que é pra fazer casa, né. Depois eu vou dar uma estudada também mais sobre isso aqui. Porque meu objetivo primeiro era realmente conseguir sobreviver um dia. Consegui já até dormir de boa na minha caminha lá. Feito com ovelhas. E uma boa lembrada é que eu não tenho comida. Problemão, hein. Será que vai ficar de noite já, já? E ó, já tá começando a ficar de noite, hein. Ó, agora eu tenho aqui um lugar pra passar. Que eu fiz muito bem feito. Se eu for lá naquele porquinho, hein. Esse porquinho vai me dar uma comida? Ah não, eu tenho comida. Eu tô bem alimentado ainda. Vou botar aqui. E agora, botar no oito. Comer o meu carneiro cru. Comer de novo. Comer de novo. De novo. Pronto. Totalmente alimentado. Tô no nível cinco de experiência. O que é bom. E agora eu acho que eu vou voltar pra minha casinha, hein. Não sei se eu quero tirar também isso aqui. Dar um visual mais bonito. E o que eu posso construir? Vamos lá. Agora eu posso construir escadas de granito. bloco de cobre bruto. O que eu faço aqui? Posso construir uma fornalha. É uma boa ideia construir uma fornalha. Porque eu tenho pedregulhos. Vou botar aqui. Vou botar minha fornalha do lado do meu forno. E eu posso cozinhar as coisas. Muito bom. O que eu posso cozinhar? Pedra. E eu boto carvão aqui. É isso? Não. O que eu boto aqui? Ué? Eu tinha colocado pedra, né. A gente tinha colocado o tronco de carvalho. Será que o tronco de carvalho vira pedra? Virou carvão vegetal. Não sei o que é isso não. Vai. Bota pedra aqui. Isso. Pedregulho. Pedregulho vai virar o que? Posso criar barra... Frango assado. Uma boa pedida, hein. Boa ideia. Ah. Pedregulho vira pedra. Tá. Vamos ver o livro de receita. Vou botar aqui uma barra de cobre pra fazer também. Deixa eu fechar a porta. Só pra não ter nenhuma surpresa. Mas o que eu faço com... Olha aqui. Surgiu mais um monte de coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer papel, açúcar, escada, laje... Isso eu já podia, né. Botão de pedra, placa de pressão. Ah, tá. Beleza. Aqui, ó. Calça de couro. Capuz de couro. Eu não posso fazer nada, né. Tá tudo vermelho. Tijolo de pedra. Estandarte branco. Cama. Bonitinha. O que é isso? Moldura. Eu quero moldura. Graveta. Eu já sei que eu posso fazer fogueira. Cortador de pedras. Por que eu vou fazer um cortador de pedra? Barra de ferro. Eu tenho ferro? Não sei. Acho que não, né. Acho que eu preciso minerar mais armadura de couro pra cavalo. Eu não tenho nem cavalo. Defumador. Defumador. Pra que serve o defumador? Não sei também. É muita coisa. Muitas perguntas. Muitas coisas pra entender como é que faz. Já tá de noite. Vou colocar tochas. Muito boa ideia. Eu tenho tochas. Posso colocar dentro da minha casinha pra ficar mais iluminado. Será que eu vou colocar fogo? Não, né. Acho que não. Ó. Agora sim minha casinha tá ficando maneira. E vou colocar aqui do lado de fora que foi a sugestão da Ana. Bota a tocha do lado de fora da casa que os bichos têm medo. Ó. Agora sim tá uma casa de respeito, hein. Ó. Ó. Será que tem bicho aqui pra tentar me pegar? Acho que não, né. Gente, vou só passar mais essa noite aqui. Tô bem satisfeito. Achei que foi... Rendemos hoje. Conseguimos fazer bastante coisa. Será que se eu tentar aumentar a minha casa? Aumento pra cima? Aí se eu aumentar pra cima não vai ser de pedra, né. Tá, vou aumentar pra cima e aí eu vou tirar essas terras que tem ali e vou colocar tudo pedra. Pra fazer uma casa um pouco mais segura, né. Porque pelo que eu vi, se a casa não for de pedra... Ih, meu Deus. Vai, vai. Bota a pedra ali logo. Cadê? Cadê? Aqui. Se a casa não for de pedra e... E o bicho... Ah, meu Deus. Não era pra fazer isso. E o bicho explodir perto dela, dá ruim. A casa pega fogo. Então não é o meu objetivo. Porque a minha casa pegue fogo, vou fazer uma grande casa de pedra pra ficar mais segura. E depois eu melhore minha casa conforme eu for tendo dinheiro, né. Dinheiro vai me ajudar também a melhorar minha casa. Dinheiro não, no caso, é rocha, né. É coisa. Ah, dá pra entender. Beleza. Tirando aqui. Tirando aqui também o tetinho pra ficar mais bonitinho. Beleza. Ó, coloca. Ih, foi de F, hein. Minha ferramenta foi, sim. Sorte que eu fiz outra. Beleza. Ó. Botar aqui. Pegar aqui, pegar aqui. E ó, ali eu deixei aberto, hein. Problemão, problemão, problemão. Deixa eu fechar essa parte aqui. Cadê? Opa, não é isso aqui não. Pedregulho. Fecha, F. Ó. Beleza. Fechamos também esse teto aqui. Ó, minha casa tá começando a ficar mais apresentável. O problema é que eu não posso colocar essa casa... Ih, meu Deus. Não é isso não. Muito pra trás, né. Se eu colocar muito pra trás, ela vai cair bem naquela água. Então, vou tentar tirar aqui, tentar tirar aqui, tentar tirar aqui. Aqui, aqui e aqui. E vou trocar de novo. Por pedra. 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 E pedra. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. E ó, como que agora eu tô conseguindo fazer umas coisas melhores? Queria ver se vocês querem que eu faça alguns desafios no Minecraft. Então, tipo, ah, Lucas, faz tal coisa. Aí eu vou tentar fazer tal coisa. E eu quero ficar só com essa vida. Eu quero tentar, tipo, não morrer pra usar essa vida aqui e fazer mais coisa e conseguir. Isso aí. É, finge que entendeu. Também não entendi muito bem o que eu tava falando. Mas, ó, agora eu tô colocando aqui. Ó, beleza, hein? Minha casa já tá uma casa mais segura, parecendo uma casa medieval de pedra. Só queria tirar... Ah, beleza. Se eu botar aqui, ó. Pronto. Acabei de tornar a minha casa totalmente de pedra. E tem um bicho ali fora, ó. Ah, não, bicho, não. É minha tocha. Beleza. E, meu Deus, eu me fechei do lado de fora da casa. Ó, tô ouvindo o barulho dele, mas acho que ele não pode me pegar, né? Tô aqui dentro. Opa, de novo, meu Deus. Tô apertando a tecla errada toda hora. Vou tentar cavar com a picareta mais pra baixo. Será que eu consigo criar aqui um grande negócio pra eu buscar novas coisas? Pra eu poder ter mais coisas? Não sei, não sei que nem... Ih, não consigo, hein? Cheguei ali. Problemão. Vou fechar aqui e vou dormir. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que fazer. Não vou conseguir colocar essa casa muito maior. Porque realmente tem uma cachoeira ali do lado. Vou dormir. Vamos ver como é que vai ser esse sono. Ó, tá passando a noite. E beleza. Ué, gente? Por que esses bichos estão fazendo barulho ainda? Não era pra eles estarem fazendo barulho, não. Ih, ó, tá pegando fogo, hein? Ele tá pegando fogo lá em cima. Será que eu mato ele pra ganhar dinheiro? Ai! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ele veio aqui. Ele quase me pegou. Meu Deus! Um bicho veio por trás de mim. Fica quieto, Lucas. Fica bem quietinho dentro de casa. Nossa, que susto. Olha, ele tá ali. É um bicho gigante. Gente, eu achei que quando amanhecia não tinha bicho. Ah, ele foi embora. Glória. Gente, que barulho é esse? Jesus. Agora eu posso sair, né? Gente, então é isso. Sobrevivemos, finalmente, né? O primeiro dia. Depois eu vou fazer uma casa um pouco melhor. Aqui parece que a minha casa tá bem limitada de tamanho por essa pedreira aqui enorme. Mas eu acho que se eu fechar o chão da pedreira, eu consigo ir além ali, né? Ah, meu Deus, que bonitinho. Um pequeno... Ah, não. É uma vaca. Eu achei que era um pequeno bezerrinho. Você vai de F. Então, vem cá, filha. Isso. Me dá a sua carne. Você também. Você também. Foi. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui sugestão. Consegui finalmente sobreviver ao primeiro dia. Foi um grande alívio. Porque eu não tava conseguindo mandar muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.